Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades Será que tem novos lotes Será que tem miniaturas especiais vamos descobrir juntos então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final não esqueça se inscreva no canal ativa o sininho para não perder as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente assiste o vídeo até o final caçada e garimpada time Clane Channel já chegamos na loja aqui já dentro de cara com a gonda lotadona tem bastante minis interessantes aqui hein vamos dar uma conferida geral vale a pena você assistir o vídeo até o final Velocita Velocita que é da série Articaz aqui o Mercury Cougar carrinho aí que é o de bloco de montar né o small block e aqui o Trank Riper e ali o carrinho táxi Cuckney Cabe 2 aqui ele é o Cuckney Cabe 2 esse é o Corvette C6R bem bacana esse Corvette né ficou bem bonito aqui nessa versão nessa versão e aqui tem o Chave Cobra Chave Cobra aí na sua variação de 2022 Lolux Lolux aí que é a minha inédita de 2022 tá na sua segunda versão aqui está o Big Air Bel Air também é uma variação né o do Big Air Bel Air que saiu na cor preta anteriormente e aqui o Lotus Ebger da série Articaz já tínhamos conferido ele também e aqui tem um belo áudio nesse áudio aqui time ele tem detalhamento só grade traseira grade dianteira ele é uma variação né que ele saiu anteriormente na cor grafite e agora está nessa cor aí vermelha as minis aqui nessa loja time estão a 1399 né estamos caçando aqui uma re-hap está a 1399 o preço dos Hot Wheels nas cartelas individuais Big Air Bel Air Corvette novamente aqui né C6R e aqui o aviãozinho Water Bomb nesse aviãozinho aqui ele foi inédito em 2021 2022 está vindo aí com essa coloração da série Resgate Lafasta Mini que é de criação dos design da Hot Wheels e ali atrás o de Machin Carbonator Mini aqui também de criação dos design da Hot Wheels né MST Suzuka e aqui outra mini de criação dos design da Hot Wheels Turbine Sublime a minha aí que tem carroceria translúcida e aqui estamos diante aí de uma Chevy Silverado nessa temática Borla vamos ver aqui o Batmóvel Batmóvel classe da série TV dourado novamente a Wego novamente aí Water Bomb e aqui o Pini Farina o Pini Farina na sua variação aí na cor azul né Boni Shake dourado Boni Shake saiu em duas versões em 2022 né uma das versões essa dourada né pegar aqui a mini que caiu no chão aqui time vamos devolvendo para Gonda e vamos continuando aqui nossa galimpada algumas minis eu vou passando um pouco mais rápido até porque já já visualizamos anteriormente né aqui o Audi Avanti esse Audi saiu como super né mas essa daqui apenas a miniatura normal né o NSX na sua versão na cor amarela e aqui o Alarm 5 Alarm 5 aqui que é da série HW Resgate veio nessa cor rosa agora para 2022 né meninos ali atrás que já conferimos aqui tem o Dodge né o Dodge o Dodge Challenger SRT e uma versão aí que está na série Musclemania e aqui o Shelby Cobra né bastante Shelby Cobra nessa variação amarela tem aqui nessa loja bastante minis nesse estilo né as minis aqui time estão a 13,99 estamos caçando aqui uma Re-Hap essa Re-Hap aqui os Hot Wheels nas cartelas individuais estão a 13,99 vamos continuando aqui nossa garimpada Twin Meal, Bunny Shaker aqui novamente aí o Audi Avanti né mas esse aí é apenas a mini normal não é o super tirante né aqui está o Aston Martin vamos ver mais minis aqui essa daqui é uma é um Jeep Cherokee né que saiu anteriormente na cor verde agora veio nessa variação aí aqui nessa cor vermelha né um dos belos off-road de 2022 outro off-road bem top de 2022 que é essa Range Rover né bem bacana essa Range Rover vamos continuando aqui nossa garimpada tá aí o Carbonator aqui novamente aí o Alarm 5 e o Lolux Velocita da série Articas Mod Rod já tínhamos conferido anteriormente né oh Evgenja, peterbombe aqui está o Mercury Kuga esses minis aqui já tínhamos visualizado anteriormente aqui o Turbine Sublime minis de criação dos design da Hot Wheels Aston Mart e Dodge Viper aí né o Viper CRT e aqui o Mercury Kuga né o Mercury Kuga que é um top aí mas com o cara esse Mercury Kuga faz referência um modelo de Mercury Cougar dos anos 60, esse daí é um 69, aqui está o Max Steel, Max Steel aí que é da série Rod Squad, vamos ver uma comparação aqui entre essas duas minis, essa gigantesca aqui é um Monster Truck e esse Monster Truck ele é na escala 1 por 24, podemos ver aí que ele é gigantesco, só comparando aí com uma mini na escala 1 por 64, que é o Alarme 5, esse aqui é o Alarme 5 também, aqui o Alarme 5 aí da Hot Wheels, da série Resgate, a diferença é muito gigantesca, de um para o outro, vamos ver aqui essa van, que é bem bacana, que é outra van na sua variação aí de 2022, tinha saído anteriormente na cor vermelha, vamos ver mais minis aqui, time Lolux já tínhamos conferido, aqui está a mini que é da série X-Races, a série das minis que tem carroceria translúcida, tem bastante delas aqui, é uma série que tem 5 minis né, e uma delas inclusive saiu como tirrante né, vamos continuando nossa garimpada, aqui o Volvo novamente, Carbonator, tá aí o Volvo Ego novamente né, e Aston Marte, Batmóvel ali atrás, o dourado né, vamos ver essa minis aqui, essa daqui é a Nissan, Liberty Walker né, sua versão aí né, Liberty Walker, minis ali que tínhamos conferido anteriormente né, Mod Rod, Mercury Kuga, Velosta, esse daqui é o Carbonator, vamos ver mais minis aqui na parte de baixo, Twin Mill, novamente aqui o Shelby Cobra, vou passando aqui, tentando passar um pouco mais rápido, para conferirmos alguma minis que não conferir, no caso esse daqui ó, esse Mazda aqui tá na sua variação né, de 2022, e aqui o Silverado, uma bela picape aí né, Silverado que saiu também anteriormente na cor Black Piano né, bem bacana aí nessa temática Borla, vamos continuando nossa garimpada, time Velocita, e aqui o Dodge, né, Dodge Challenger, conferindo minis ali atrás, mas todas elas tínhamos conferido já, vamos continuando aqui a garimpada, ali está o Batmóvel Dourado, Mercury Kuga, se repete bastante aí, muitas minis aqui, time, tem bastante minis aqui, tá bem lotado, mas muitas se repetem bastante, essa daqui tínhamos conferido também nesse áudio vermelho, vamos passando aqui, tirando as minis da frente para a parte de trás, essa daqui, tem que dar uma conferida, que ela saiu como super né, mas aí apenas a mini normal, novamente aqui outra mini na variação né, com vermelho ali, o Jeep né, vamos continuando aqui a garimpada, vamos passar aqui para a parte de baixo, aqui tem o Viper, e aqui o amínio que não tínhamos conferido, esse é o 47 Chevy, de Fleet Line né, na cor preta, bem bacana esse Chevy Fleet Line, na temática aí, Moon Eyes, né, vamos, aqui tem uma bela moto, tinha uma R90 Race, BMW R90 Race, essa moto tinha saído anteriormente na cor branca, né, e agora veio nessa cor preta, vamos pegar a mini que caiu aqui, né, small block ali, mini de criação dos designs da Hot Wheels, né, vamos ver mais minis aqui, aqui nessa parte de baixo, praticamente todas essas já visualizamos anteriormente aqui na gomba, né, mas vamos dando geral, vamos dando geral, porque não pode deixar passar nada, né, vamos conferir tudo aqui, de repente aparece alguma mini especial aí, nunca se sabe, né, então a garimpada tem que ser completa na gomba, tem que conferir tudo, né, vamos passando aqui, o Alter Bomb ali atrás, mais mini de criação dos designs da Hot Wheels, o Acura, Carboneto, o Batmóvel ali, e aqui uma visão geral da gomba, estamos na ReRap, essa ReRap fica no Shopping Parangaba, em Fortaleza, Ceará. E vamos mandando salves para os amigos que acompanham o canal Clintiano, grande salve para o amigo Máquina Hit, Flecha Garra, Joel Reis, em Fortaleza, Ceará, turma de Fortaleza marcando presença aqui no canal, Hamilton Tanner, em Colombo, Paraná, salve para o amigo Hector Spider, para o amigo Arena Toy, também em Fortaleza, Ceará, e um salve aí para a Letícia, para o Murilo, para o Adriano e Juliana, em Idaiatuba, São Paulo, e um salve geral para todos os amigos que acompanham aqui o canal Clintiano, sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso time. Bem time, espero que tenham gostado do vídeo, que preparamos especialmente para vocês, muito obrigado por tudo, e se gostou, deixa seu like, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades, e compartilha com geral. Um tudo de bom para todos, e até o nosso próximo vídeo, valeu!